Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje nós vamos fazer um bordado vagonite de fita de cetim. Vocês vão precisar de uma tesoura, vão precisar de uma agulha. Eu vou trabalhar com esses tons, três tons de fita aqui, ó. É a fita número zero, vocês vão precisar da agulha, né, pra bordar. O meu tecido tem 33 de largura com 17 de altura, que é uma faixinha, dá pra pôr numa toainha de lavado, tá? E a fita eu medi, eu medi duas vezes a largura do meu tecido. Mas aí vocês não cortam a fita antes de terminar o bordado, porque daí dá pra vocês terminar a carreira. Porque daí dá pra vocês voltar ela e encurtar ela pra trás, tá? Pra poder dar a medida certa. Aí vocês medem certinho aí na toalha, no tecido, aonde vocês for fazer, vocês medem aí, tá? Então aqui, ó, eu peguei um ponto, dois, três, quatro. Peguei quatro traminhas. Agora ela vai descer, vai contar uma, duas. Na de três, você pega... Na de três, você pega dois pontos. A conta um, com a vermelha, ó. Uma, duas, três. Aí vocês pegam... Dois pontos. Dois pontos aqui. A fita é a fita número zero, viu, que eu trabalho. Ó, fica assim. Aí vocês podem bordar onde vocês quiserem aplicar, vocês aplicam. Que nós sobe aqui, ó. Vamos pegar sete pontos, ó. Pegamos três. Pega três. Pegar de três em três pra não ficar ruim pra passar a fita, que se não aí fica, enrola. Aí, ó. Fica assim. Aí agora nós pegamos mais... Mais quatro. Pegamos três, quatro, cinco, seis, sete. Pegamos sete. Agora vocês arrumam a fita. A fita é mais complicada do que a linha, tá? Mas fica bonito também. Fica muito bonito depois de pronto. Só que você tem que tomar cuidado com ela, pra ela não enrolar. Porque se ela enrolar, ela fica complicadinha pra desenrolar. Ó, ela enrola, ó. Aí você puxa pra trás assim, ó. Puxa pra trás. Aí tira ela. Aí você puxa, ó. Aí você desenrola ela. Tá? Ó, pegamos um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora nós desce de novo. Conta um, dois, três. Aí pega dois pontos. Se vocês gostaram do vídeo, dão like pra mim. Inscreve no canal. Compartilha com amiga e amiga. Desca lá no sininho pra todas as notificações. Faça seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Agora nós sobe aqui, ó. Vamos pegar de três. Três, três tramas, ó. Que é pra ficar mais fácil pra passar. Fica assim. Agora nós pegamos mais. São sete, né? Nós vamos pegar mais. Vou pegar mais quatro. Quatro aqui. Puxa pra trás. Não deixa ela passar enrolada. Porque ela passa enrolada mesmo. Tá? Ela é complicadinha. Aí tem vez que a mão sai na frente, mas vocês desculpam que o bordado tá embaixo, tá? É porque ela mesmo é complicada. Agora nós contamos uma, duas, três. Né? Três. Aí na de quatro aqui, ó. Pega duas traminhas. Vai ficando assim, ó. Quando nós sobe, nós sobe, vamos pegar três de novo aqui, ó. Três de novo. É a pedido das meninas aí do canal, né? Que é que faz um bordado de fita. Então, eu vou escolher isso aqui. Vou fazer isso aqui pra elas. Pra vocês todos aí fazerem, tá? Ó. Agora nós pega. Pega mais pouco, fica mais fácil, né? Pega de duas. Aqui são sete. Sete traminhas. E pega de duas, ó. Aí passa setinho. Ó. Pega de duas aqui. Pegamos cinco, né? Seis, sete. Agora nós pega mais duas aqui, ó. Agora nós desce aqui, ó. Vamos pegar. Conta uma. Duas. Três. E não é de quatro aqui, ó. Pega duas traminhas. Agora aqui no final aqui, ó. Vamos pegar. Cinco. Quatro. Bom, quatro traminhas nós pegamos aqui. Quatro, cinco. Cinco traminhas. Cinco traminhas aqui. Ó, vocês não cortam a fita, né? Porque daí se passar muito, aí vocês voltam, ó. Puxa assim, ó. Aí vocês diminuem ela, ó. Tá? Aí vocês diminuem. Agora vamos pro começo de novo. É que a gente dá uma paradinha pra corrigir, né? Pra ver se não, se tá certo. Porque tem que fazer certo aqui. Agora aqui, ó. Vamos pegar. Um, duas, três. Três traminhas. A fita, a mesma coisa. Se ficar grande, vocês não cortam. Cês puxam ela. Que daí ela... Ela fica menor. Aí cês não perde tanta fita, tá? Ó. E passa aqui debaixo, ó. Aí sobe aqui, ó. Vamos pegar seis, né? Seis traminhas. Nós pegamos sete. Agora nós pegamos seis. Seis traminhas aqui. Agora nós... Aqui nós pegamos seis. Vem aqui no outro motivinho aqui, ó. Fica muito bonito o bordado de fita, o bordado de linha. Né? Fica bem bonito. Pra vocês fazerem aí. Agora nós vai descer. Vamos passar aqui embaixo de novo, ó. Embaixo aqui. Do mesmo pontinho cês passam embaixo. Agora nós sobe aqui, ó. Nós pega três, depois pega mais três, tá? A fita é a agulha e a agulha 19. Própria pra fita, tá? Que das vezes cês vai comprar aí. Né? Pra poder fazer, bordar. E com agulha de caseiro não borda com fita, tá? Só a linha. Aqui nós pega mais três, são seis. Seis aqui. Aí nós desce aqui, ó. Pega. Passa de baixo aqui. A mesma medida da fita, tá? Duas vezes a largura do meu tecido. Aqui nós pega mais três, ó. Três aqui. Que cê puxa pra trás aqui, ó. Pra ela passar certa ali. Ó. Agora pega mais três pontos. Que as meninas pedem, né? Então, tem que fazer pra vocês. Tudo que eu faço é inspirado em vocês, tá? Ó. Aí desce aqui, ó. Desce aqui e passa aqui de baixo de novo, ó. É facinho. Mais fácil do que com linha. Com linha é fácil também. Cê pega o jeitinho da linha e vai embora. Agora aqui nós pega todos os pontinhos, ó. Tá? Todos os pontinhos ali. E aí fica assim. Aí se ficar grande, é que nem eu falei pra vocês. Cês volta aqui, ó. Pega aqui. Faz isso, ó. Com o cabo da agulha, tá? A ponta não. Cabo da agulha. Pra nós dar pro começo de novo. Agora nós vai trabalhar com a outra cor de fita, é verde e água. Ó. Pegamos dois. Dois. Dois aqui. Duas vezes a medida do meu tecido, tá? A largura do meu tecido. Aí cês desce aqui, ó. Passa aqui de volta, ó. Fica assim. Aí cês sobem aqui, ó. Pegar três, pra ficar mais fácil. Já não enrolar tanto, senão. Ficou enrolada. E cês puxam, ó. Cabinho da agulha. Puxa ela que ela desenrola, tá? Ó. Fica assim. Agora nós vai pegar mais dois aqui na frente. Pegamos seis, né? Agora pegamos cinco. Cinco aqui. Não pode apertar muito, também não pode deixar muito frouxo também, tá? Tem que reajustar no bolo bordado. Fica bem bonitinho depois de pronto. Agora aqui, ó. Que nós passa de novo aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui cê arruma. Que ela tem que passar certinho de baixo. Aqui nós pega cinco pontos. Cinco pontos aqui. Vai ficando assim. Agora nós desce aqui, ó. Vamos pegar mais dois pontos. Que é cinco, né? Então tem que pegar dois. que cê arruma, cê arruma, cê arruma ela, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Como fica bonito. Agora nós vai passar aqui debaixo de novo, ó. Debaixo do outro pontinho aqui, ó. Passa aqui. E cê segura ali. Agora você sobe aqui, ó. E vai pegar cinco pontos. Cinco pontos de novo. E arruma aqui, ó. Pra ela não ficar torta. Ó. E ela passa. Agora nós vai pra frente. Vamos pegar mais. Pegar mais dois pontos aqui, ó. Aí, arruma a fita. Aí, cês desce aqui, ó. E passa. E pega dois. Debaixo do pezinho aqui, ó. Passa de novo. A fita. E arruma pra não ficar enrolado. Que eu tenho que passar certo. Ó. Ficou enrolada. Ela não pode ficar enrolada. Ela tem que ficar certinha. Aí, você puxa pra trás, ó. Puxa pra trás e leva lá pra dentro, lá. Pra debaixo da outra aqui, ó. Ela tem que encaixar debaixo da outra. Tá? Ó. Aí, cês sobem aqui. Pegam todos os pontos, ó. E aí, arrumam a fita. E passa assim, ó. Fica bem bonitinho. Pode ir pronto. Agora nós vai pro começo de novo, tá? Tá? Quando nós vai, que a fita é vermelha. E aí, passa a fita na agulha, ó. Demora um pouquinho, porque tem que passar a fita na agulha, tá? Agora nós vai pegar. Vamos passar. Aqui nós contamos, ó. Vou contar um, né? Um, duas, três. Aí nós vai pegar. Vou pegar cinco pontos de novo, ó. Tá? Nós pegamos cinco pontos. A metragem é a mesma. É duas vezes. A largura do tecido. Que nós desse aqui, ó. No mesmo pezinho aqui. Vamos passar tudo aqui, ó. Só que tem que passar com jeitinho. Pra ela não poder enrolar, tá? Pra ela ficar certinho. Porque as outras também vai ter que passar aqui debaixo. Aí nós sobe aqui, ó. Nós sobe aqui. Vamos pegar sete pontos de novo, ó. Pegar de três. Aqui pega de três. Que daí passa mais fácil. Não enrola tanto. Agora nós vamos pegar sete aqui, né? Aqui é sete. E aí você desarruma, arruma a fita. Não deixa a fita enrolar. Arrumou. Agora nós passa aqui de novo, ó. Debaixo do pezinho lá, ó. Segura ela. Pra ela passar lá, ó. E fica assim. Agora ela não. Não passou direito. Aí você puxa pra cima. E arruma lá, ó. Aí ela passa, ó. Agora você sobe. Pegar sete pontos de novo. Vamos pegar de três. Que é pra ficar mais fácil. Pra não enrolar tanto. Não enrola. Agora aqui você pega. Mais dois. São sete. Mas pegar. Pegar mais pouco. Aqui você pega mais dois. Deu sete. Tem que contar, viu? Se não contar aí não faz também. Deu sete aqui. E desce aqui, ó. Tem que ficar do mesmo jeito. Ficou do lado lá, tem que ficar do lado de cá, tá? Pra vocês entenderem. Pegar de dois. Dois enrola menos. Agora nós pegamos mais dois aqui. São sete. Nós tem que pegar. Agora nós pegamos mais três. Que são sete, né? Sete pontos. Agora nós passamos aqui debaixo. O pezinho de novo, ó. Passa aqui debaixo de novo, ó. Passou. Agora pega todos os pontos, ó. Pegar de dois em dois pra ficar mais fácil. Aqui nós vai pegar cinco pontos. Porque pegou cinco no começo, né? Então pega cinco aqui. No final. Tem que dar certinho. Esse é o... É o primeiro vídeo. Tá? O começo é esse que vocês viram fazendo aí. E esse aqui, ó. Tá? Tá? Isso aqui. Fica bem bonito depois de pronto. Olha como fica bonitinho. Agora o que vocês fez do lado lá, tem que fazer do lado de cá, tá? Vai ficar bem bonito o bordado. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. E aí, ó.